Música O corte agora, coronas, bola metida para dentro, Matzana chegar até Paulinho, pode ir para o remate de Paulinho, tiro e bola para o fundo da baliza, marca a estrela, invariavelmente pelo suspeito do costume, Paulinho. Tipote, um cruzamento e marca. A equipa do estrela da Amadora está viva no jogo, é Paulinho que aparece. Agora a bola fica na posse de Nuno Tomás, atrás aqui com algum perigo, sai grilo, golo! Marca a estrela, a uns 9 minutos, Paulinho! A equipa principal, os 33 anos, atenção ao estrela, aí é Paulinho, não perdoa Paulinho! Praticamente do nada, aí está o ponto de avança. Também percebe a Conceição, e vai lá para dentro, marca a formação do estrela, marca a Paulinho, e está o golo da equipa tricolor da Amadora. Bate é do upa para o golo e marca! Marca a estrela da Amadora, desvio ali na zona do primeiro poste. E vem outra vez o estrela, Sérgio Conceição, cruzamento tirado, contra pé de Paulinho, e está o golo de... Diogo Pinto, ele que brilha, desta ponta final da partida. Estrela tentar acessar, nestes instantes finais da primeira parte, ainda com Paulinho, pode ter golo, e é, é o golo do estrela, marca Miguel Rosa! E agora vai ser bola no poste! surge o remate de bicicleta, o pontapé ali de moinho, do jogador, camisola 7, o avançado centro do estrela da Amadora. Descupera a estrela, Paulinho, a missão atacante, cruzamento tirado, é para o segundo poste, cabeceamento, Bernardo segura! Cita Simão, atenção a Paulinho, pode marcar o remate, grande defesa, outra vez, por parte de Rogério. Cita Simão, e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.